Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Anish Guiri está jogando o torneio Bundesliga, vamos ver esse gênio, o Guiri é um cara genial dentro e fora dos tabuleiros, eu adoro os comentários, ele como comentarista, é um cara bem humorado, um cara que tem umas sacadas, um cara rápido, um cara muito bacana, uma personalidade muito legal, o Anish Guiri, a gente tem até uma brincadeira com ele, negócio do empate, ele sabe, isso é no mundo todo, ele tem fama de empatão, mas o Ding Liri, por exemplo, empata mais do que, se pegar umas estatísticas, os jogadores empatam muito mais do que o Guiri, mas a fama ficou, eu acho que muito porque uma vez o Carlsen estava passando mal, aí ele empatou no lance 4 contra o indiano, acho que foi o vídeo de Gujirat, se eu não me engano, e aí no dia, porque estava dor de barriga, o Gujirat até deu uma risadinha e tal, eles empataram, beleza, Carlsen foi lá resolver os seus problemas. E quando ele voltou pra jogar, o Guiri foi ser legal, né, e aí ofereceu empate pra ele também no lance 4, ou logo no começo da partida, e o Carlsen tipo, não, vamos jogar, né, e tal, aí, mas ficou um meme, né, a cena dele, drol, e aí, claro, existem alguns torneios que ele empatou bastante, a fama pegou, né, mas é um cara genial, gosto muito do Guiri, é um dos jogadores que eu mais gosto, e a gente vai ver algumas das partidas aqui, duas partidas que ele jogou, e também, meus amigos, aqui, olha só, vamos jogar contra o Anand, sim, meus amigos, nós jogando contra a Visvanata em Anand, é o Anand contra o Mundo, já começou, é, é, já começou de uma maneira diferente, ó, o Anand fez aqui a abertura inglesa, tá bom, jogamos aqui com o E5, o Mundo, e agora Cavalo C3, essa partida é por votação, postem aí nos comentários que lance, a gente tem 4 horas ainda aqui pra fazer o nosso lance também, e votar, tá bom, você pode também votar, vou deixar o link aqui na descrição, ou você também pode colocar aí nos comentários, a gente vota junto aí, tá bom, a gente, eu tenho um algoritmozinho aqui, a gente vê o que que a maioria, tá bom, é, colocou, e a gente vota aqui também pelo canal, voto do canal, tá bom, então é isso, galera, é, postem aí nos comentários o que que vocês julgariam contra isso, eu realmente não conheço essa linha de inglesa, eu já não sei o que jogar, já tô perdido aqui contra o Anand, já veio pra uma abertura que eu desconheço completamente, já tô perdido aqui contra o Anand, eu não sei se jogam um Cavalo F6, faz bastante sentido, não sei se vou pra um fianchetto aqui com B6 ou Cavalo C6, né, se eu jogo um D6 pra preparar um D5 no futuro, eu acho que, não, eu acho que os lances que mais fazem sentido pra mim são esses dois, mas talvez Bispo C5, por não, D6 ou, enfim, por aí vai, né, é, ou o lance do Tripinha, ele falou que Dama G5 aqui pode ser muito bom, o Caveira falou o lance A5 e o Bolinha falou H5, não sei, parece que são lances também pra gente considerar, né, agora é o seguinte, galera, vamos lá então pras, pras partidas aqui do Anish Guiri, é, começando contra o Thomas, jogador aqui da Holanda, tá, então os dois da Holanda, aqui D4 foi jogado pelo Guiri, abriu com peão Dama, Gambito da Dama, defesa eslava, é uma das maneiras de recusar o Gambito, os Cavalos são desenvolvidos, E3 foi jogada e aqui Bispo em F5, Cavalo desenvolve, E6, a defesa semieslava e aqui então seguimos com o Cavalo H4, diretamente buscando aí o Bispo e como o Bispo já pode ser capturado a qualquer momento, o Guiri parte pra cima do peão de B7, Dama faz a proteção, temos as trocas e aqui o Guiri segue com o Bispo D2, será que ele vai pro Grand Rock? Creio que sim, né, com essa coluna H aberta aqui, com esse terror aqui, melhor, né, e aqui Cavalo de B em D7 foi jogado, ô Rafa, acabei de ver que dava pra tomar peão, não é uma boa esse aqui, ó, vou capturar esse peãozinho e ficar bem tranquilo? Não sei se é uma boa, não sei se é uma boa, a Dama está com encargo de defender o peão de B7, por isso Cavalo BD7 foi jogado e agora peão toma e depois de peão toma, Grand Rock foi jogado, continua existindo o tema do ataque em B7, por isso H2 ainda não pode ser capturado. Bispo E7 foi jogado, Rei B1, o Guiri faz o lancezinho profilático, B5 começa o ataque na ala da Dama, Guiri segue com F3, A5, parece que as pretas estão chegando primeiro pro ataque, será? O Guiri vai pro melhor lance da posição, Dama C2, e aqui, Dama B7 é o melhor lance da posição, mas o xadrez é tão difícil que Dama B6, não, aí Dama B6 é um erro, segundo as máquinas, eu falo, mas por que, né, Dama B7 é muito melhor, ok, com certeza tem alguma razão, talvez não está sujeito aos saltos do Cavalo depois de jogar um B4, pode ser uma possível explicação, né, mas vamos lá, Bispo C1 foi jogado, Bispo B4, e aqui E4, Guiri quer abrir linhas, seguindo o princípio de que se o Rei do seu adversário está no centro, você quer fazer uma ruptura central de peão, ok? Rei do adversário no centro, você quer fazer uma ruptura central de peão. Bispo toma, foi jogado, Dama toma, peão toma, peão toma, cavalo toma, o Thomas está muito otimista aqui com esse lance aí, com o Rei no centro, capturar o peão aqui gambitado pelo Guiri, será que vai dar boa isso? Aqui Torre 1, F5, e você não tem exatamente um peão pra atacar esse cavalo, por isso que o Thomas assumiu riscos aqui, mas o Guiri segue agora com Dama em F3. A partida segue com o lance F5, parafusando aí o cavalo, esse lance parece bom, mas agora G4 traria muitos problemas aqui para o Thomas. O Guiri preferiu jogar com o lance Bispo D3, que o computador detesta com força, né? Quando ele bota esses dois interrogações aí, ele não gostou com força. Mas é coisa de máquina, fala que agora podia tomar aqui o peão, né? Muita ousadia, né pessoal? É muito ousadia isso aí. Aí tem umas sequências mentirosas, né? Quem que vai jogar Dama por peão ali, né? É muita loucura realmente. E aqui, enfim, não vamos nem continuar assistindo isso, porque a partida ele seguiu com o cavalo de D em F6, mais natural, e o Guiri solta o braço com G4. Grande Roque, com medo aqui do rei exposto, o Thomas parte para esse Grande Roque, mas agora o Guiri captura em F5, o cavalo está atacado. Dama por peão foi jogado, meus amigos, protegendo o cavalo, que lance corajoso, permitindo o Bispo por peão, atacando a Dama. A Dama volta para B6, e aqui o Bispo fica mantendo pressão no peão de C6, e também traz mais uma proteção, fica próximo do rei. Torre toma, Bispo toma, G5 foi jogado, e agora o Guiri segue com Bispo C2, ataca o cavalo, G4, ataca a Dama, não dá tempo de capturar o cavalo, Dama G2, parte da, sem se toma joga, que é uma barbaridade. E aqui Torre 8 foi jogado. Rei A1, o melhor lance da posição pelo Guiri, é partida de alto nível, né? Esse aqui, Dama B5 foi jogado, tá diferente da partida do Caveira, das minhas. Aqui Torre 1 foi jogado, e agora Dama por F5 captura o peão. Mais uma vez o Thomas tem um peão a mais, no entanto, o Guiri tem par de Bispos contra par de Cavalos. Como é que vai ser essa luta aqui? E aqui o melhor lance, segundo as máquinas, é o lance do Petrocian. Você vê como o xadrez é um jogo difícil, né? Dama aqui em C2, talvez dando a... Bispo B1, talvez dando a casa de C2 para a Dama, né? Bom, a partida seguiu com Torre 3, uma bela subida de Torre. E aqui Torre E5 foi jogado, trazendo a Torre para tentar defender, mas agora Dama E2 coloca a pressão infinita no cavalo. Rei B7 foi jogado, e agora o Guiri segue com esse lance A4. As máquinas apontavam Bispo D2 como um lance um pouco melhor, mas enfim, não é muito intuitivo, nem natural, entendeu porquê? A partida segue com A4, evitando qualquer problema de checkmate na fileira do fundo, e controlando a casa de B5 para possíveis ataques. A Torre não vai poder cobrir. Está no espírito da posição entre seres humanos, né? Torre C5 foi jogado, e agora Rei B1 traz mais uma proteção para o Bispo, mas está esquisito isso daqui, né? Talvez Torre B3 aqui pudesse ser considerado, mas a posição é difícil demais. Rei B1 foi jogado, e agora G5, segundo as máquinas, é um bom lance. É um xadrez de outro nível da máquina, né? Não dá para considerar que esse lance aqui é um lance muito errado. Ó, você olha essa posição, você fala, hum, imagina um ser humano falando assim, você está lá com seus amigos no bar, né? Você está lá comendo amendoim e tal, aí vocês estão assistindo lá, o Tripinha jogando contra o Caveira, aí o Tripinha joga Rei B1. Eu queria ver se a plateia vai fazer, hum, esse é muito ruim, agora tem G5, né? Caramba, só se o cara se chamar Felipe, né? Porque não tem outro jeito, nem um ser humano vai olhar isso. Rafa, eu não entendi a referência. Pesquisa que você vai entender. Ou então, a gente põe a dúvida aí no comentário que a gente responde para você do que se trata essa piada. Bom, Rei C8 foi jogado aqui pelo Thomas. E agora o Guiri vai para cima, meus amigos. Torre por Cavalo foi jogado. No entanto, Torre por C2, né? Eliminando o defensor aqui da Torre. Que legal essa sequência. O problema todo, claro, se você fizer Dama por C2, Dama por E4 vai ficar equilibradinho. Pode até lutar pelo empate. Mas o Guiri aprendeu que empate vale meio ponto e que vitória vale por dois empates. E por isso o Guiri segue com Dama em A6, meus amigos. É, melhor que um empate. É um que vale por dois. Dama em A6 com cheque. Dama D3 com cheque. E nessa posição, Thomas? Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Tem cheque descoberto chegando. Por exemplo, você cobre aqui de Cavalo. Torre E7 encosta no Rei. Ninguém mais consegue proteger essa Dama. E você captura a Dama. E além de tudo, mantém a Torre atacada, né? E qualquer outro lance também não vai funcionar. Dama cobrindo leva a Torre D4. E qualquer outro lance. Tá levando Torre E7 na caixola. Dama vai cair, né? Bela sequência aqui do Guiri. Que detalhe, né? Mais uma vez aqui. Esse lance Dama em A6 seguido de Dama D3. Sequência brilhante aqui do Guiri. E notem que não tinha como evitar isso. Por exemplo, qualquer outro lance. Rei C7. O ataque aqui é formidável. Bispo F7. Bispo F4. Provavelmente você tem que sacrificar a Dama pra não levar cheque mate. Porque aqui estaria levando sequência de mate, né? Que bela sequência aqui do Guiri. E vamos dar uma olhada na outra partida. Rapidamente só vê a precisão aqui do Guiri. Não foi da maior do mundo, né? Das maiores precisões. Mas a partida foi muito... O computador ficou muito rigoroso. Falando que tava tudo errado. Ele errado tá ele. Que não tem emoção nenhuma. Não tem coração. muito bem, meus amigos. Agora é o seguinte. Pegou pesado com as máquinas, hein, Rafa? Agora você pegou pesado com as máquinas. Anishigiri jogando agora contra o Borchi. Predoyevich. Vamos dar uma olhada então da bandeira da... Você acertou que é a bandeira da Bosnia-Herzegovina? Muito bem. Você fez um lance brilhante. A partida seguiu pelo menos pra mim, né? Pelo menos na minha visão. Vai ver que pra você é um lance de abertura como qualquer outro. Mas aquela história pra quem é iniciante, pareceu um lance brilhante aqui pra mim. Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina. Vamos lá. E6 foi jogado. Cavalinho F3, C5. E4. Garante espaço aqui no centro. Virou uma siciliana isso aqui. Uma siciliana variante francesa. Temos peão. Toma. Cavalo. Toma. A6. Controla os saltos do cavalo. Como jogaria Magnus Carlsen? O Carlsen adora essa abertura aqui. Bispo D3. Cavalo F6. E assim vai. Rock foi jogado. D6. O Carlsen já teria jogado dama C7 faz tempo. Já teria jogado diferente. C4 foi jogado pelo guiri. B6. O cavalo é desenvolvido. Bispo pega a longa diagonal. F4. Guiri agressivo. E aqui, com medo de F5, o Bark joga o lance G6. Um lance que permite o lance F5 e fortalece. Agora F5 ficou mais perigoso ainda do que sem o G6. enfraqueceu bem as casas escuras aqui. Como é que faz para segurar essa pancada agora que está chegando do guiri? Peão toma. Foi jogado. Peão toma. E agora torre G8. Tudo bem. Um belo contra jogo aqui na ala do rei. Mas guiri poderia defender com simples e efetivo torre F2. Mas o guiri prefere jogar com o cavalo F3 que apesar do computador falar nossa, é um erro. É um excelente lance. E5 foi jogado. Bispo G5 coloca pressão no cavalo. E aqui você pode estar pensando que não dá para tomar aqui. Olha que legal essa tática aqui. Ganha o bispo. Mas quem é que está aqui? A torre está pendurada. Por isso não dá para jogar isso. A partida segue com o cavalo de bem em D7. Agora sim existe essa ameaça. Por isso bispo E4 mantendo o cavalo intacto. Dama C8 foi jogado. Temos trocas. Bispo toma. Dama toma. E aqui dama em E2. Pressão no peão central. Bispo em E7 foi jogado. A4. Lance do Karpov. O Karpov jogava isso contra essas sicilianas. O C4 que é a formação Maroxi que tem esse nome. Com A4 e o peão que estava em E4. Algumas partidas. Não era sempre que ele fazia isso. Mas aqui a ideia é controlar B5. Grand Rock foi jogado. Daqui a pouco tem lance brilhante. B4 o guiri segue atacando. E4 vai para o ataque no centro. Bispo por cavalo. Único lance da posição. Como assim? Aqui não dá para tomar o cavalo ameaçando a dama e mantendo o bispo atacado. Não funciona por conta de dama por bispo. Por isso a partida segue com cavalo por F6. E agora sim cavalo aqui em D4. Temos D5 avançando com o peão. E o guiri poderia capturar e abrir a coluna C. Mas ele prefere jogar com torre de A em B1. Peão por C4. Foi jogado. Um erro grave. Um lance muito otimista. Talvez aqui o melhor lance fosse rei B8. Antes que seja tarde. Mas aqui o Borki vai para esse lance acreditando que está seguro. Porque afinal de contas ele joga dama C7. Mas agora a casa cai. Caiu o peão de A6. Guiri segue trazendo peças. Dama atacada. Cavalo protegido. Dama vem para B7. E aqui lance brilhante do guiri. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance vale a pena. Bonito demais. Bonito demais. Lance brilhante. E é o único na verdade. É o único lance bom da posição. E eu espero que você tenha encontrado. É. Quem tem a iniciativa não pode perder a energia. Anota essa frase. Quem tem a iniciativa não pode perder a energia. Tem que jogar da maneira mais enérgica possível. Se não vira pó. Vira pó. Tá bom? Vira pó. Aqui ó. Dama por dama. Virou pó. Todo ataque virou pó. Tá bom? Foi embora. Toda vantagem dinâmica. Tudo que você construiu. O vento leva. Então aqui o guiri vai para o único lance. O lance com a máxima energia da posição. Cavalo C6. Espero que você tenha encontrado. Lance brilhante do guiri. Sacrificando o cavalo para ganhar acesso à casa de A7. Jogando com aqui. Recapturando agora. Recuperando o material. E mantendo todo tipo de ameaça. O ataque do guiri agora é muito forte. A dama vaza daí. No entanto o guiri segue aqui com G3. O único lance da posição. Você não quer levar checkmate. Por isso G3 foi jogado. E agora cavalo D5 ataca a dama. O guiri segue agora com o lance cavalo D6 com check. Forçando a captura. Porque se o rei tentar escapar. É checkmate. Por isso torre toma foi jogado. Dama toma. Já tem uma grande vantagem aqui o guiri. Uma qualidade a mais. Um peão a mais. Cavalo C3 foi jogado. Torre atacada. Dama C6 ataca o cavalo. Cuidado para não perder a dama. Porque depois de rei B8. Ah vou fazer o lance do tripinho. Tripinha falou que A5 era forte aqui. Joga A5 A6 e leva a mate. Perde a dama. Aqui ó. Cavalinho E2 com check. E vai acabar se arrependendo disso. Por isso dama por B6 foi jogado com check. Rei A8. Dama C6 com check foi jogado. E aqui torre de Bence 1. Já não tem mais. Esse lance é possível. Mas já não ganha mais a dama. Porque a torre está protegendo. Agora sim é um lance bom. Cavalinho E2 foi jogado. E aqui dama D2. Rafa por que não tomou aqui com check? Por que não tomou aqui com check? Está caindo a dama. Esse aqui é o problema. E se você capturar a dama. Opa. Mouse Sleep perdeu a partida. Aqui torre por C6. É dramático, né? Agora é o seguinte, meus amigos. Por isso dama D2 foi jogado. O Guiri vai se salvando. Que maestria, né? Dama B6 check. Aqui tem rei A8. Dama em A5 com check. Rei B8. Mas depois de dama em E5 com check. Por que Predonjevic? Da Bosnia. Ezer Govinda. Dinda. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. A dona Dinda não ensinou para ele essa sequência. Porque agora, o que você vai jogar aqui nessa posição? Rei A8. Está caindo o peão aqui com check. Cai com check. Aqui tem check. E cai o cavalo na sequência. Que bela sequência do Guiri, né? Essa partida sim foi perfeita. É Bosnia-Herzegovina. Herzegovina. Olha, vai ganhar. Eu não sei o que é mais difícil. Achar o lance contra o Anand. Ou falar essa palavra aqui. Bosnia-Herzegovina. Pronto. Agora é o seguinte, meus amigos. Vamos ver a precisão aqui do Guiri. O Guiri fez os assustadores. 94,3% de precisão. E eu me empolguei tanto aqui com essas partidas do Guiri. Que agora eu vou jogar. Vamos capivarar aqui no Lichess. Vamos abrir aqui o Lichess. E vamos jogar aqui no Lichess. Bora ver quem aparece. Jogar aqui partidas. Criar uma partida. 10 minutos. Comentando? Acho que 10 minutos está bom. Ranqueada. Acho que eu nem tenho rating aqui. Ou já tenho? Já tenho algum rating aqui. Beleza. Está em formação ainda. Bora lá. Contra o Tio Leite. Tio Leite. Olha isso. Tio Leite contra o Rafael Leite. Beleza. Vai ser uma boa partida. Ô, que isso? O cara já mandou um pré-move ali do C. Que isso, cara? Não me assusta, não. Você me eslava na cabeça. Variante Merano, não. Não é mais a Merano. Porque ele jogou isso aí. Quando ele joga isso aí, sabe o que eu faço? Eu tomo. Para o cara se arrepender. Ele vai falar. Ih, eu vou para o Fianquito. Agora eu não pego mais esse peão. Já dá um conflito na cabeça do cara. Então vai. E segue o Desarrolho. Delas Pedras. Eu acho que esse lance aqui já traz uma ameaçazinha. Bonitinha. Já tomo também. Já tomo também. E já jogo esse aqui. Será? Não, Rafa. Vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim isso aí. Calma aí então, pessoal. Ah, eu vou jogar. Vou jogar. Vou jogar isso aí. Vou segurar a rapadura. Pronto. Vou segurar a rapadura e quero ver o que acontece. Prove-me que eu estou errado. Vou segurar a rapadura e quero ver você me provar que eu estou errado. Opa, soltou o braço aqui. Opa. O que está acontecendo? Dama C7 é importante aqui. Ele quer trocar tudo. É, você está malandro. Bispo F4. Levei essa. Calma, Rafa. Calma, não se apavorem. Não priemos cânico. Bispo F4 dói. Eu tenho que jogar um cavalo H5. É, lance do Davi Leandro. Somente o lance do Davi Leandro vai me salvar nessa posição. Bispo F4 é uma pancadinha dolorosa. Esse lance é interessante. Esse lance aí é, de certa forma, interessante. Mas eu vou para o Grand Rock aqui, meu amigo. Aqui é a Grand Rock na cabeça. Vai, vamos trocar esse cavalo aí. Está muito forte. Talvez o outro cavalo teria sido melhor, né? Mas tudo bem. Esse cavalo aqui eu posso pôr ali. Daqui a pouco. Eu digo assim, depois das trocas eu vou para lá. Grand Rock na cachola e vai. Segurando a rapadura. O tema dessa partida é segurando a rapadura na semeslava. Que isso, cara? É a variante rapadura. Você gostou dessa? É a semeslava variante rapadura holder. Só para ficar chique mando em inglês também. Bom, meus amigos. Esse lance, de certa forma, assusta. O cidadão traz um susto relevante, eu até diria. Mas, contudo, todavia, entretanto, entretanto, no entanto, c5 aqui, a6 é legal aqui, não? Para jogar um c5inho. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. A6 para jogar c5. Gostei dessa ideia. Claro que tem cavalo d5. Claro que tem cavalo toma. Claro que tem Grand Rock na cachola. Tem muito lance. Eu acho que eu vou para o Grand Rockinho. Tio Leite. O Tio Leite contra o Rafael Leite. Isso aqui é uma partida épica, né? Isso aqui, vocês nunca imaginaram que vocês iam presenciar isso. Tio Leite contra o Rafael Leite. Cara, cavalo d5 agora me agrada bem, né? Cavalo d5 me agrada em demasia. Olha a formalidade. Me agrada em demasia. Cara, está no século XVIII. Vamos lá. Cavalo e3 é uma possibilidade agora. É um ataque triplo. Aí eu faço igual o Bob Fischer. Pega o bispo, né? É sério. O Fischer tem uma partida que ele dá esse duplo do cavalo assim em E3. Só que a dama não estava atacado, né? Ele ataca duas peças assim. Aí não dava para... Era a vez dele, por exemplo. Era a vez dele. Ele vai e toma o bispo. Ele não toma a torre. Mas a partida foi genial. Claro que tinha um porquê e tudo. Bom, aqui a5 é um lance que pode ser jogado em algum momento para jogar um B4, mas é porcaria, né? Bom, ele ameaçou esse aqui. Ele ameaçou esse aí. Vamos fazer o seguinte? Eu não sei se eu vou me arrepender disso ou se eu não vou. Se eu já estou arrependido ou não. Ou se... Sei lá o quê. Vai. Vou jogar esse aqui mesmo. Ele vai tomar o peão de F, né? Certo. O meu cavalo ainda pode voltar para cá. Esse aqui é o ponto todo. Aqui está defendido. Mas ele vai jogar E4. Esse é o ponto todo. Aí eu jogo o cavalo aqui, né? O lance do Cariaquim. Posso querer sacrificar no futuro? Posso. A5? Cavalo A8, o lance do Petrocian. Não, eu acho que aqui é aqui, né? Aí eu tomo lá. Aliás, eu já estou ameaçando tomar, né? Já estou ameaçando esse já. Legal, legal, legal. Opa, esse é forte. Sim, o desespero manda tomar, né? Mas acho que não precisa fazer isso aí agora. Acho que aqui eu posso continuar defendendo. Não priemos cânico. Sim, é muito desagradável esse bispo aqui. E não tem como tirar ele daí, né? Não tem. Não tem uma maneira saudável e imediata de tirar ele daí. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema todo. Dessa posição ingrata. Acho que eu vou ter que jogar um F6 aqui, né? É. Eis o problema desta posição ingrata. Tem que manter... F6 aqui parece bom, né? Mas como é que eu dou sustentação para o peão F5? É, eu vou ter que devolver o peão aqui. Menor dos problemas devolver o peão aqui, né? Que isso? Esse lance aí eu tenho minhas dúvidas. Porque agora esse lance aqui é bem mais forte, né? Ele vai tomar, eu tomo. Ele está cravado e tal. Eu acho que aqui deu contra-jogo. Deu contra-jogo. Não sei se foi bom esse avanço de peão. Foi meio prematuro, talvez. Não sei, porque o cavalo está caindo, né? Vamos ver o que passa. O que passa? Bom, contra esse eu tomo, né? Ele toma aqui, eu me vingo. Gostou da leitura? Pode colocar esse no xadrez. Ele joga esse, eu tomo. Porque se ele toma o cavalo, eu me vingo. Esse aqui é um livro de qualidade. O que vocês acharam desse livro? Xadrez contemporâneo. Eu me vingo. E aí eu jogo tal lance. Bom. Cavalo A8, né? O que temos? Olha aí que lance triste. Dama A7. Tá bom, eu estou sobrevivendo aqui. Vou me vingar dele. O lance da vingança. O quê? Rapaz, que susto. Que tal esse aqui? Isso para vocês. Não, está caindo lá. Certo. Certo. Seu maledeto. Se eu jogar aqui, ele vai trazer a torre, né? Porque ele é um maledeto. Mas aí eu posso jogar esse. Será que ele quer sacrificar aqui? Estou achando que ele quer. Melhor eu sair daqui. Será que eu tomo o peão antes? Não, porque ele vai trazer a torre, né? Não, mas eu acho que eu tomo. Tem que assumir riscos na vida, né? Mas nessa vida tem que assumir certos riscos. Não, mas eu acho que não. Aqui não é hora de... Como vocês podem ver, eu estou bem confuso, né? Estou bem convicto, né? Ah, ele está ameaçando aqui também, mate. Agora que eu estou enxergando as coisas. Esse lance é forçado. Eu estou bem convicto. Muito bem, meus amigos. O tio Leite aqui está mandando bala, hein? Nunca imaginei que o tio Leite estava jogando desse tanto. Tá aí. Foi meu tio que me ensinou a jogar xadrez. É o tio Leite. É ele. Hoje é o dia, hoje é o grande dia. Ele falou, ó, depois que você... Daqui a 30 anos... Depois que ele me ensinou, ele falou isso. Daqui a 30 anos eu quero jogar contra você. Esse dia chegou. É hoje. Tio Leite contra Rafa Milke. Meus amigos, nada fácil. Nada fácil. Esse dia chegou. Duelo épico. Está difícil a partida agora. Brincadeiras à parte. No limite, né? Cavalo a oito foi muito triste. Mas eu não sei se eu sobrevivo aqui, né? O que ele pode jogar aqui? Tem lance maravilhoso? Tipo o bispo H3. Não é lindo? Eu acho que o bispo H3 é forte. O bispo H3. Eu vou ter que jogar torre. E o bispo toma seguido de bispo puro. Nossa. Eu vou ter que sacrificar a qualidade. Eu vou ter que sacrificar a qualidade. É, exatamente. Não devia ter pensado nisso. Eu transmiti o pensamento pra ele. God damn it. Mas ok. Pelo menos a gente vai trocar um pouquinho de peça. Damn it. Eu fui transmitir o pensamento pra ele e me dei mal, né? Talvez eu podia ter feito isso. Não, não. Eu tô levando mate sempre. E agora é esse lance aqui. O meu cavalo ficou sem casa, né? Uau. É, esse lance aí é destruidor. Eu tenho que jogar esse daí. É, aqui não tá fácil não. Acho que esse lance ele ia remar. Eu vou ter que jogar cavalo A8 de novo. Ah, eu tenho esse. Então vai. Too late, too late. Então eu acho que o melhor é tomar mesmo e tomar. Toma, toma. Ou então ele toma direto aqui, né? Também funciona. Porque se eu tomar aqui ele me dá mato. Acho que ele pode tomar direto. Ele joga assim, ó. E tudo bem, né? Eu acho que aqui tem jogo. Tem jogo. É, acho que é isso. Vai. Vai. É isso. E eu tenho contra-jogo aqui, hein? Fora o relógio. Fora a seta. Eu não sei nem se eu vou tomar aqui. É, aqui eu acho que eu tenho que tomar por causa desse, né? Porque eu pensei nesse agora, ó. Ó a confusão. Pensei nesse. Ele dá cheque. Eu saio. Ah não, mas aí toma aqui com cheque. Não, aqui não vai rolar. É melhor tomar mesmo. Tem cheque. Agora ele vai dar cheque aqui, né? Creio eu. Eu volto. E é o seguinte. Eu tenho uma qualidade a menos por um peão. E ele tem um reexposto. Cara, tem jogo ainda. Eu tô bem otimista. Eu só não posso trocar peça. Eu tô bem otimista aqui. Eu acho que Dama C6 não é o caso. Vou voltar simplesmente. Pra segurança. Ele pode querer jogar um lance como esse? Acho que não. Ele tá levando um ataque muito forte. Mas tudo bem. Ele consegue forçar as trocas por mais um peão, né? Pode ser uma boa possibilidade. Tá, aqui eu tenho que tomar. Aqui eu tenho que tomar. Tem que tomar. E vambora. Toma aqui. Eu tomo lá. Vai ser loucura isso aqui. Ele vai pro empate. Se ele quiser um empate, eu aceito. E é justo, né? Ele tá com menos tempo. Mas ele vai querer jogar. Uau, ele vai querer jogar. Eu jogo aqui. Ele dá cheque. Eu vou. Não posso voltar. Tá, né? Ok. O que fazer? O que fazer? Bom lance do nosso amiguinho. É claro que eu sempre tenho esse, né? Mas agora eu vou ficar meio passivo aqui. O que fazer? Esse aqui, né? Tentar desviar um pouco ele. Ele vai dar cheque. Então, bispo tom. É, eu vou tentar alguma coisa aqui ainda. Mas acho que aqui tá ruim. Ele encontrou um bom ataque. Acho que ele encontrou um bom ataque aqui. Eu vou tentar alguma coisa assim, né? Eu tenho que tentar expor o rei dele. O que que ele quer? Trocar as damas, né? Bom lance, né? Bom lance, aparentemente. E se eu jogar esse, ele tem cheque? Torre F7 não pode. Dama não tem cheque. Eu ainda tô defendendo. Eu vou tentar esse, cara. Porque se ele vier com a dama agora... Eu posso evitar as trocas. Dois minutos, cinco minutos. Estamos na luta. O que que ele ameaçou aqui? Ele quer jogar a torre aqui, né? E se eu simplesmente jogar... Esse agora? Me parece irrazoável. Mas é que ele joga esse e força a troca, né? É. Então, talvez... Talvez esse, né? Ou qual é mais forte? Esse ou esse? Acho que esse, né? Eu continuo defendendo o bispo. Continuo defendendo essa casa. Mas eu não tô mais defendendo essa. Isso pode ser um problema. Tem que tentar alguma coisa. Vamos lá. Tentar alguma perpetuidade. Alguma coisa do tipo. Ele ainda não força as trocas aqui. Deu uma descisa. Vou pra lá. Certo. Tô atacando a torre. Forçou. Forçou a resposta. Estamos sobrevivendo. Um minuto e meio. Será que ele vai pro empate com medo do relógio? Eu acho que é uma boa pra ele. Mas ele pode tentar ganhar ainda, né? É que eu não sei como aqui. Tem que jogar um torre G8 aqui agora. Para de dar dica pra ele, Rafa. Toda hora que você fala o lance, você passa o pensamento pra ele. Você faz transmissão de pensamento. E aí vai dar ruim pra você. Olha lá. Olha lá. Toda hora você passa o lance pra ele via cabeça e olha o que acontece. Então vai. Só me sobrou essa porcaria aqui. Vai. Vou dar cheque até amanhã. Acho que é aqui, né? Podia dar aqui também, mas aqui eu ia dar uma voltava. Então vou aqui que pelo menos eu ganho um peãozinho. Ah, você tá tentando se esconder lá, né? Tem uma má notícia pra você. Não vai funcionar. Cuidado com esse lance aqui. Não, ele ainda tem essa. Puxa, não funciona. Então, não funciona, né? Mas eu acho que empate eu devo ter aqui já. Porque, por exemplo, eu já tenho esse, né? Ele tem que defender a dama. Eu jogo aqui de novo. Aqui já empatou. Empate eu já tenho. A questão é... Dá pra ganhar? Ou é muita ambição? Porque eu jogo aqui. Oh, que legal, ganhei a dama. Toma essa na cabeça, né? Então eu acho que aqui o melhor resultado é mesmo empate. Mas eu posso tentar ir chegando aqui também, né? Por exemplo, aqui. Aí ele vai pra cá. Aí eu jogo aqui. Não, mas aí ele escapa, certo? Aqui ele escapa. Tem que ser sempre nas casas... Calma um pouquinho. Será que eu tenho empate mesmo aqui? Acho que eu tenho. Mas se eu for chegando, essa ideia aí que eu não entendi direito. É aqui o cheque, não é lá. É pra ele não fugir pra cá. Aí ele vem pra cá. Mas aí eu tenho esse cheque aqui, né? É mate isso? Vamos tentar isso aí, vai. É mate? Eu vou ganhar? Eu vou ganhar? Eu vou ganhar. Mentira, cara. Mentira. Cheque mate? O que é isso, meus amigos? Quem dá mate primeiro, ganha. Esse é o espírito do xadrez. É isso. Aprenda essa lição. Anota, anota. O principal dessa partida, o principal você que quer melhorar no xadrez é quem dá mate primeiro, ganha. Beleza, meus amigos. É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?